Vida e Saúde de volta, vem pra cá o assunto de hoje, vai mexer com você por aí, vai mexer com a sua barriga, vai mexer com os seus hábitos, vai mexer com a sua cabeça, tá preparado? É bom você se preparar, porque informação que gera transformação é aqui no Vida e Saúde. Olha, é um dos nossos órgãos mais inteligentes, o intestino não esconde a sua grandeza, ele mede entre 6 e 8 metros e contém mais de meio bilhão de neurônios e tem um sistema nervoso próprio operando praticamente sozinho. Demais né gente? Ele abriga neurotransmissores, mais de 30 neurotransmissores e mais de 30 trilhões de bactérias essenciais pro bom funcionamento de todo o nosso organismo. Mesmo sem ter muita interferência do cérebro, o perfil da comunidade bacteriana que vive no nosso intestino interfere no nosso estado emocional, você tem aí uma comunidade morando em você. Segundo a OMS, cerca de 90% da população mundial sofre de estresse e o nosso intestino inteligente pode ter a sua parcela de culpa. Boa, interessante né? Então olha, pra revelar como o intestino reflete no humor, a nossa conversa de hoje será com o doutor Luiz Fernando Sela, que é médico do estilo de vida e cofundador da Sou Saúde. Doutor Luiz Fernando, bem-vindo aqui, eu vou convidar a galera pra participar do nosso programa hoje pelo WhatsApp, tudo bem aí? Tudo bem, Teiro, muito bom estar aqui com vocês novamente. Doutor, eu quero saber quem de casa tem essa sensação de quando o intestino não vai bem, a mente fica alterada, o humor fica alterado, fica irritado, fica com raiva, fica bravo, fica triste. Quero que você aí de casa me mande a sua participação contando como é que você cuida do seu intestino, se é que você cuida. Ou se você percebe que ele tá reinando absoluto aí, sem nenhum cuidado e trazendo os seus prejuízos. Doutor Sela e eu queremos saber, manda aqui no nosso WhatsApp usando o QR Code aqui da tela, ou então digitando 129-8266-0004. Tô esperando, tá? Tô esperando. Doutor Luiz, quero saber o seguinte, é complexa essa relação, né? Intestino-cérebro, como é que funciona essa interação? Teru, essa é uma das coisas mais bonitas que nós descobrimos na medicina recentemente, né? Esse papel do intestino como um segundo cérebro, porque ele abriga milhões ou trilhões de células do sistema nervoso ali. Essa comunicação intestino-cérebro se dá de duas formas. Primeiro, o cérebro se comunica com o intestino através dos nervos, né? Então, existem nervos que saem do cérebro, descem pela nossa medula, né? E chegam até lá no nosso intestino. E também, o intestino é onde a gente absorve os nutrientes, os alimentos, as vitaminas, os minerais. E tudo isso é importantíssimo para o funcionamento do cérebro. Então, é uma via de mão dupla, uma comunicação constante, um problema em um desses órgãos vai afetar o outro e vice-versa. Então, existe aí uma interação química, uma interação nervosa, uma ligação, né? Não é nem interação, uma ligação direta. E é sobre isso que a gente quer falar. Eu quero saber se, com tudo isso que a gente tem presente aqui nessas bactérias, se a gente suplementa a serotonina. Ou se há um método de fabricá-la ou a gente proporcionar essa fabricação no intestino, doutor? Sim, Teru. A serotonina é um hormônio, um neurotransmissor muito importante para o nosso humor. É chamado de um hormônio da felicidade, regula o nosso humor, até a nossa ingestão de alimentos. E no intestino, ela regula muito o processo da digestão, a contração do nosso intestino. Esse neurotransmissor, Teru, ele é fabricado a partir de uma substância chamada triptofano. O que é o triptofano? Ele é um aminoácido que a gente ingere na alimentação. Então, existem muitos alimentos que são ricos em triptofano, a banana, o grão de bico, são alguns alimentos. Então, quando a gente ingere o triptofano, lá no nosso intestino, esse precursor é captado ali pelas células do nosso sistema nervoso que fica no intestino. E a serotonina é fabricada. Mais ou menos, Teru, 90%, 95% de toda a nossa produção da serotonina está ali no nosso intestino. E por isso, que essa relação intestino e cérebro é muito importante. Super interessante, gente. Já pensou? Você pode estar alimentando aí essa fábrica de serotonina. E eu quero saber o seguinte, doutor. Existe o contrário também? A gente pode estar boicotando essa produção de alguma maneira? Com certeza, Teru. Se a serotonina é produzida a partir do triptofano e você não ingere uma boa alimentação, você ingere uma alimentação que falta triptofano, que é pobre em triptofano, o que vai acontecer? Você não vai ter matéria-prima para fabricar a serotonina. E com baixos níveis de serotonina, você pode ter tanto problemas a nível intestinal, como problemas no humor também, no seu comportamento lá no seu cérebro. Olha que interessante, gente. Você é coadjuvante aí. Você tem um sistema que funciona perfeitamente, mas se você não der condições dessa máquina funcionar, você vai estar, com certeza, se auto-sabotando. Agora, quero saber dessas coisas que vivem dentro da gente. A gente tem uma ideia de que bactéria, vírus... Nós temos aí uma comunidade gigantesca vivendo na flora intestinal. Qual é o número, gente? 100 trilhões, é isso, doutor? Fala um pouquinho para a gente da importância desses micro-organismos vivendo dentro da gente. Teru, como você falou no começo do programa, é uma comunidade que habita dentro de nós. São bilhões, ou melhor, trilhões de bactérias, de vírus, de fungos que estão ali no nosso intestino e que exercem um papel fundamental na saúde. Elas produzem substâncias químicas importantes, elas produzem vitaminas, elas facilitam a digestão, elas estão envolvidas na produção da serotonina, por exemplo, elas têm relação com o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, ou seja, essas bactérias, essa comunidade de bichos que está ali é essencial para a saúde. Se você tem um conjunto de bactérias saudáveis, boas, isso vai ser codificado em melhor saúde para o seu corpo. Agora, se você tem uma comunidade de bactérias ruins, bactérias do mal, vamos chamar assim, Teru, você vai ter, então, uma série de processos no corpo não acontecendo da forma correta e a sua saúde vai ser prejudicada. Olha aí, gente, esses 100 trilhões de bactérias aí, na verdade, representam pouco, em torno de 2 quilos. É claro que isso varia de indivíduo para indivíduo, mas não é muita coisa se a gente for pensar no total de peso e no número desses micro-organismos sendo superior às nossas células, né? Teru, é uma coisa tão incrível essa história da nossa flora intestinal que os cientistas, eles consideram como se ela fosse um novo órgão que o corpo humano tem. Como a gente tem o fígado, o pâncreas, o baço, o cérebro, o coração, o pulmão, a descoberta da importância da nossa flora intestinal, da nossa microbiota intestinal, ela é tão importante que os cientistas estão dizendo que isso é um novo órgão do nosso corpo humano que foi descoberto, que tem uma atividade tão intensa quanto a do fígado. Imagina só. Uau, que legal, hein? Agora, se é tão importante assim, a gente precisa entender como cuidar desse intestino. Você se considera uma pessoa de intestino saudável? Você não vai medir só pela quantidade de vezes que você vai ao banheiro ou pelo tipo de produto que você faz ali no banheiro. Você tem que pensar se você está com essa produção de serotonina alta, se você está conseguindo regular bem as suas emoções, porque pode ser que o problema esteja bem aqui, olha, no seu umbigo. Vamos dar uma olhada em como cuidar desse intestino, doutor? Porque eu tenho aqui algumas dicas que poucas pessoas se atentam. A gente pensa, eu quero ir no médico. Aí vou marcar uma consulta com o doutor Luiz Fernando Sela porque ele é especialista. Mas tem coisa que já dá para ir fazendo de casa, como beber bastante água. Com certeza, ter o água é fundamental para o intestino funcionar. A água ajuda a hidratar o bolo fecal, a dar o volume às fezes, para que a gente consiga ter um intestino que funcione de forma normal. Não beber água é uma das maiores causas de intestino preso, um problema tão comum hoje na população. Não adianta se matar de comer granola, aveia ou qualquer outra fibra se você não bebe água. Agora, é preciso também, uma coisa um pouco distante da mesa, ativa. Atividade física, manter uma vida ativa é importantíssimo para o funcionamento. Como qualquer outro músculo do nosso corpo. Teru, é incrível que as bactérias que moram no intestino sabem se a gente tem uma vida ativa ou se a gente tem uma vida sedentária. Você acredita? Quando a gente se exercita, isso altera a composição e a diversidade das bactérias que moram no intestino. Então, o intestino é fundamental, além, claro, de facilitar o funcionamento do nosso intestino. Outra coisa interessante também, que eu já percebi que você e a doutora Daniela Cano sempre falam sobre a importância de, vou trazer isso aqui, olha, de mastigar bem a comida. Se eu estou com um problema na saúde bucal, eu já estou com prejuízo nessa saúde intestinal. Teru, o papel da digestão é pegar aquele alimento e quebrá-lo em pedacinhos tão pequenininhos que isso possa ser absorvido para o sangue e distribuído para todas as nossas células. Se a nossa mastigação não acontece, esses alimentos não vão ser quebrados e absorvidos da forma correta. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas, o estômago não tem dentes. Então, se você não mastiga, come rápido e engole o alimento inteiro, você vai ter uma digestão prejudicada e as suas células vão sentir falta de alguns nutrientes essenciais. Gente, bora correr atrás desse prejuízo, se está com um problema aí, ó. Ter uma dieta equilibrada é super importante, a gente está com uma mesa linda aqui, doutor, e queria que você falasse o que é uma dieta equilibrada para o intestino. Teru, o intestino precisa muito das fibras. As fibras são aquelas porções dos vegetais que o nosso corpo não usa como fonte de calorias, mas as bactérias do intestino se alimentam das fibras. Então, a gente precisa comer muita fruta, muita verdura, muitos legumes, muitos grãos integrais, como o arroz integral, a farinha de trigo integral, a quinoa, também sementes, castanhas, os feijões, Teru, são importantíssimos, né? A família das leguminosas, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, os feijões, todos esses são fundamentais. Olha, gente, não estamos falando de uma dieta específica de uma região do Brasil, de uma parte do mundo. Doutor Luiz Fernando falou aqui de várias opções que são, assim, diversas. Se a sua região aí produz esse tipo de grão, usa ele. Se não produz, vai certamente produzir outro tipo, você precisa se adaptar, mais cuidar da sua saúde intestinal. Eu estou percebendo aqui que é desembalar muito pouco ou quase nada aqui e descascar muito mais. Aliás, tem coisas que nem descascar, só lavar bem. Teru, eu vou dar mais algumas dicas. O pessoal que mora no norte e no nordeste também, as raízes, né? Vamos lembrar da mandioca, né? O macaxeira, do inhame, do cará, do cuscuz. Tudo isso também é muito legal. E pra você que quer comer alimentos ricos em triptofano, pra fabricar a serotonina hormônica da felicidade, vou dar uma lista aí. Então, anota aí pra você, tá? O abacaxi é fonte de triptofano, o tomate, os cereais integrais, a castanha do Pará, o abacate, a ervilha e o grão de bico, que você acabou de ver aí na tela. Todos esses são fontes de triptofano que você pode consumir. Aí, gente, tudo coisa que a gente pode comprar na feira e investir na nossa saúde intestinal, você vai ver que se paga todo investimento, seja ele aí de compreender tudo que tá acontecendo dentro de você ou de pagar uma conta diferente na hora de fazer a conta do mercado, faz bem. Vou chamar uma interação aqui antes de seguir com o próximo cuidado com o intestino, que entra na nossa tela agora, gente. O Gilson, sou uma pessoa ativa, faço musculação, bike e sou vegano, mas o meu intestino nem sempre funciona bem. Quando fico mal, costumo usar leite de magnésia. O que eu devo fazer pra melhorar isso? Boa pergunta, Gilson. Obrigada pela participação aqui. Teru, acho que todas as dicas que a gente falar até o final do programa vão ajudá-lo, né? Eu recomendo também aumentar a ingestão de água, esse pode ser um fator importante. E também observar a questão emocional, né? Muitas pessoas têm algum nível de ansiedade, alguma coisa que pode prejudicar o intestino, né? Como a gente tá falando que intestino e cérebro se conversam, um quadro de ansiedade pode afetar também a função intestinal. E também, às vezes, ele vai precisar de alguma suplementação, quem sabe de um probiótico ou de um alimento fermentado, pra fornecer algumas bactérias extras pra esse intestino. Quem sabe pra ele uma consulta médica com um especialista pode ajudar. É, porque existe... Eu quero chamar o Gilson aqui pra ficar com a gente até o final, porque eu queria saber, doutor, se existe essa história de intestino preguiçoso, de repente, uma musculatura que não tá, que já nasceu desse jeito, né? Já nasceu mais lenta ou menos disposta a esse funcionamento ativo. Existe sim, Teru. Existe algumas pessoas, inclusive, que têm um intestino até um pouco mais longo do que outras pessoas. Existem muitas pessoas que comem fibra, bebem água, fazem exercício e, de certa forma, o intestino delas tem um ritmo um pouquinho mais lento, né? Sempre bom a gente lembrar que o corpo, ele é todo interconectado. Então, existem hormônios que também influenciam o intestino. A exemplo da tireoide. A gente sabe que uma pessoa que tá com a tireoide funcionando muito pouco, né? Ela pode também ter constipação. É verdade. Isso pode interferir não só pra mulheres, mas pra homens também. Agora, o Gilson falou sobre o leite de magnésia, que... É magnésio, né? Leite de magnésio, que fala? Magnésia. Isso. Ele é um tipo de laxante que a gente compra na farmácia, até um tipo mais natural, mais levinho. Mas tem gente, doutor, que só funciona quando usa um laxante. Tem problema nisso? Tem sim, Teru. Aos poucos, o intestino vai ficando viciado no uso dos laxantes e só funciona com eles, né? Alguns, inclusive, podem alterar a composição da flora intestinal e até causar algumas doenças intestinais. Então, eu não recomendo o uso crônico dos laxantes, nem aqueles que são a base de plantas, né? Como o cene, a cáscara sagrada que muita gente usa. Gente, isso não é pra usar todos os dias, tá? Se você, numa emergência, tá mais preso, pode fazer o uso esporádico. Mas não faça do laxante algo de uso diário. E os laxantes naturais, mas não, eu não diria que seriam terapêuticos, né? O mamão, pra muita gente é laxante, ameixa seca, laxante também, psyllium hidratado. Esses, a gente tá liberado pra usar, doutor? Sim, Teru, pode usar esses naturais. Eu até sempre recomendava aos meus pacientes uma vitamina, né? Que a gente fazia com laranja, mamão, ameixa e linhaça, né? E você faz uma batida, uma vitamina no liquidificador, bebe isso logo pela manhã, junto com bastante água. Isso vai ser bastante fibra pro seu intestino funcionar. Então, isso seria uma alimentação mais funcional, né? Não é um laxante como um chá, como o Sene, por exemplo, que pode agredir um pouquinho. Isso, isso seria uma ingestão grande de fibras através dos alimentos, né? Agora, por exemplo, o nosso telespectador falou sobre o leito de magnésia, né? Que é o hidróxido de magnésio. Ele faz o intestino funcionar um pouquinho mais, mas não causa tanto problema assim. Então, eu não sou contra isso, Teru, para um uso eventual, esporádico. A grande questão é, você não pode fazer o seu intestino funcionar apenas com o uso do laxante. Precisa ter todos esses outros cuidados que a gente tá falando aqui no programa. Olha esse cuidado aqui, gente, que talvez você não esteja nem sonhando que tá prejudicando o seu intestino. O uso de processados, é preciso reduzir. Teru, vamos falar do macarrão instantâneo, que todo mundo gosta, que as crianças adoram, que é rápido, prático. Aquela pipoquinha de micro-ondas, um sorvete, uma lasanha pronta, uma pizza congelada, uma bolacha recheada, um salgadinho. Todos esses alimentos, Teru, além de ter sal, gordura e açúcar em excesso, eles também têm muito pouca fibra, que é o que, de fato, faz o intestino funcionar e alimenta as boas bactérias. Então, muito mais comida de verdade, a gente tem que comprar na feira e menos esses produtos ultraprocessados. Olha aí, gente, evitar toxinas também é um cuidado bacana, já que essas bactérias e micro-organismos são sensíveis. Um antibiótico, por exemplo, ou um alimento, não vou falar nem de antibiótico, que às vezes é necessário ser utilizado, mas um alimento que tem muito conservante, o conservante, o papel dele é justamente aumentar o tempo de prateleira desse produto. Ele é antibacteriano, o nome já diz, né, doutor? Exatamente, Teru, a gente tem muitos produtos químicos usados pela indústria, como conservantes, os aromatizantes, os emulsificantes que atrapalham as bactérias do intestino. E agora também, Teru, a gente sabe dos adoçantes artificiais, sabe aquela gotinha que o pessoal usa na bebida, né? Pega um cafezinho e coloca aquele monte de adoçante, isso é um veneno para as bactérias do intestino. Então, Teru, a gente tem que comer mais comida de verdade e menos esses produtos químicos, né? Eu sempre falo, felicidade você compra na feira. Ah, que legal isso, ó, você tá vendo, o recado tá bem claro e simples, né, gente? O recado tá claro e simples, agora eu quero ver. Vamos para as ruas, dar uma olhada na galera, como é que cuida do intestino? Vamos dar uma olhada. É, não existe dúvida que tudo que acontece no nosso corpo está interligado, não é mesmo? Constantemente o nosso cérebro envia mensagens para o nosso corpo. Mas quando algo não está bem, nosso corpo é afetado. Realmente, para e pensa comigo. Quando a gente tá com o intestino preso, enfesado, nosso humor é afetado. E olha, hoje eu fui até o centro de São José dos Campos conversar com as pessoas que estavam passando por lá e descobrir o que elas fazem para tirar esse mau humor e não ter intestino preso. Quantas vezes ao dia você vai ao banheiro? Ah, acho que umas duas. Três vezes. Duas. Normalmente duas. Três vezes. Umas duas, seis vezes. Deu para perceber que o pessoal tá com o intestino funcionando bem. Mas e quando isso não acontece? Como será que fica o humor deles? Ai, fico bem irritada, né? Nada tá bem, parece que a boca fica magra, tudo, né? Não sou um cara assim, fico brabo fácil, não. Tô de meia cavil, tô tranquilo. Ah, acho que um pouco mal-humorada mesmo. Bom, quando o intestino começa a falhar, as pessoas já têm as receitas certas do que fazer para resolver o problema. Eu procuro muito líquido, né? Água e fibra também. Eu procuro incluir muita fibra na dieta. Tomo bastante água, né? Como bastante verduras, que ajuda, fibras, né? A aveia, que aí funciona direito. Eu como assim, muito legumes, como fritura, não bebo refrigerante, como carne vermelha. Eu como arroz sete grãos, legumes, sucos naturais. Caminho, faço exercícios e por diante. Acho que muda um pouco a alimentação, né? Toma mais água, mais fibra e já ajuda bastante. Tô gostando de ver esse povo, hein, doutor Luiz? Olha, acho que assistiram Vida e Saúde aqui já há alguns anos atrás. Tá todo mundo se cuidando. Eu tenho ainda duas dicas aqui, porque teve um mocinho ali que falou que não fica bravo, com facilidade, não come carne vermelha. Se cuida, cuidar do peso. E ele era magrinho, eu vi. Faz diferença também. Sim, Teru, e tem uma relação também muito grande entre a qualidade das bactérias no intestino e o nosso peso. Inclusive, vários estudos têm mostrado que quando uma pessoa não se alimenta bem, ela engorda por dois motivos. Primeiro, porque ela tá comendo alimentos que têm muita caloria, muita gordura, muito açúcar. E segundo, porque essa má alimentação vai piorando a qualidade das bactérias do intestino e com essa piora, Teru, a gente acaba engordando. Ou seja, a população de bactérias do intestino, quando está saudável, ela nos emagrece. Quando ela não está saudável, ela facilita o processo de ganho de peso. E você aí, achando que era só uma coisa da sua dieta, não, você precisa cuidar. Olha, acho que a gente pode adotar essas nossas bactérias aqui e imaginar como se fossem pets. A gente precisa cuidar aqui dessa comunidade vivendo dentro da gente. A última dica, acho que super importante, muita gente não faz essa relação, exercer a fé. Você falou, doutor Luiz, em vários momentos aqui, que o estresse, que a questão emocional, podem afetar o intestino e a fé, ela ajuda nessas questões também, não é? Ajuda sim, Teru. A fé vai ajudar em vários aspectos. Primeiro, em controlar o seu nível de estresse. Segundo, a fé ajuda você a exercer mais o seu autocontrole, dizendo não para aquilo que você precisa falar não e sim para aquilo que você tem que falar sim. E vários estudos mostram que pessoas que têm fé, que acreditam, por exemplo, que o seu corpo é algo sagrado, o templo do Espírito Santo, elas têm uma motivação a mais para se alimentarem bem, para praticarem exercícios físicos. Então sim, a fé, a sua crença, a sua espiritualidade, tem tudo a ver com a saúde do seu intestino e também com o seu humor. Olha aí, gente, dicas de ouro aqui no Vida e Saúde para você. Agora, doutor Luiz, eu quero trazer aqui na nossa tela duas interações importantes. A primeira delas é da Regina. Eu cuido muito do meu intestino, diz ela, comendo frutas pela manhã, como mamão papaya com aveia, mas quando me alimento mal, sinto as consequências como enxaqueca, mau humor e mente tardia. Olha aí, ela está pensando da causa prefeito e está se autoconhecendo. Olha, Jonathan Silva, depois que eu mudei minha alimentação para vegetariana, o meu humor melhorou muito. Nosso intestino é mesmo um segundo cérebro. Obrigada, Jonathan, pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Doutor Luiz, é legal a gente ver que nosso público está antenado, está se conhecendo. Tem alimentos que fazem bem para mim, que não vai fazer bem para você e vice-versa. E a gente, dessa maneira, vai cuidando do corpo, né? Exatamente, eu acho que esses últimos depoimentos que nós vimos são uma comprovação prática na vida das pessoas daquilo que a gente falou aqui. Então, resta agora, você que está aí em casa, aceitar essas dicas, aplicar na sua vida e, da próxima vez que nós tivermos um programa, você também contar o seu testemunho de como isso fez bem para você. É verdade, é verdade. Olha, o doutor Luiz Fernando tem um material muito legal com relação a esse assunto também no site Sousaúde.com, corre lá, S-O-W Sousaúde.com ou então pelo Instagram, você pode seguir o perfil arroba Sousaúde, S-O-W Saúde. E eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez, doutor Luiz, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, Teru. Fiquem com Deus vocês também. Ótimo, muito bom conversar sobre esse assunto aqui. Eu sei que às vezes você tem vergonha de conversar com o pessoal aí de casa, mas quando a gente tem esclarecimento, quando a gente tem aqui essa amostra do que dá para ser feito, a gente tem mais força para mudar. Vamos juntos, tá? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Vai lá, toma uma aguinha, segue esse conselho aí de se hidratar. Na volta, você acompanha o doutor César Vasconcelos falando aqui sobre a importância da correção de defeitos de comportamento e caráter aqui para ajudar na cura mental. Ainda hoje tem repolho cremoso, receitinha top aqui do Vida e Saúde hoje. Voltamos já!